Lá vem na Alcatarineta, que tem muito que contar Lá vem na Alcatarineta, que tem muito que contar Ouvi de agora, senhores, uma história de passar Passava mais de ano e dia, que iam na vorta do mar Passava mais de ano e dia, que iam na vorta do mar Já não tinha o que comer, já não tinha o que manchar Deitaram sola de molho, pra noutro dia jantar Deitaram sola de molho, pra noutro dia jantar Mas a sola era tão rija, que não puderam tragar Deitam sorte e aventura, o ar se havia de matar Deitam sorte e aventura, o ar se havia de matar Logo foi cair a sorte no capitão-general Acima, acima, gacheiro, acima o topo real Olha se chega de espanha, areia de púrgula Vejo sete espadas nuas, que estão para te matar E tô vendo três meninas, debaixo do laranjá Uma sentada a comer, outra na vaca-feira A mais formosa de todas, está no meio a chorar Deitam sorte e aventura, o ar se havia de matar Logo foi cair a sorte no capitão-general Deitam sorte e aventura, o ar se havia de matar Deitam sorte e aventura, o ar se havia de matar Logo foi cair a sorte no capitão-general